Quer fazer sucesso na porta das escolas aí, causando discórdia, socos, safanões, tapas e pescotapas, né? Pescotapa é quem falava minha mãe, é o tapa no pescoço, pois é, encontrou aqui, ó. Gente, brincadeiras à parte, a história do Fusca Azul, ela hoje já era uma brincadeira na minha época e hoje parece que potencializou com as redes sociais, né? Então a gente tá sempre brincando aí do Fusca Azul. E temos aqui hoje um Fusca Azul com ótima apresentação e com aquele histórico que a gente adora, né? Esse carro tá com o mesmo proprietário desde 1998, tá? Isso eu consigo comprovar através do documento de transferência. Ele acabou de ser transferido agora pra colocar a placa de cor preta, tá, ó. Já é a placa nova e quem comprar pode mantê-la. É só fazer a vistoria em nome do comprador. Esse aqui é um 72 azul pavão. 72 é o último ano dos faróis olho de sapo, né? Desse paralama mais abaulado. Esse aqui está com um farol tremendão, que é novo, inclusive. Tá certo? Rodas originais, pneus antigos, mas ainda com borracha. E com a pintura novinha, tá? Mecânica do carro tá em ótimo estado. Ele passou por uma revisão recente. Então bate na chave, liga na hora. A gente percebe aí que a elétrica tá toda novinha também. Ainda com gerador e ignição por platinado originais. O carro se encontra em Belo Horizonte. Como eu disse, a pintura tá novinha, não precisa mexer. E tá com os acabamentos aí corretos, de acordo com o ano. Os vidros são originais, inclusive o parabrisa. Tá certo? Passou por revisão, como eu disse. Interior do carro foi refeito, tá? Tá novinho. Foi refeito aí, seguindo aí o mesmo material do original da época. E não apresenta rasgos nem furos, tá? Assoalho do carro, ó. Novinho também. Forração de teto sem defeitos. Volante original, painel original. E aqui com um radinho Bosch de época aqui que não está ligado. Ou pelo menos não está funcionando. Qualquer dúvida é só chamar. O carro está funcional, andando bem. Documentação em dia, placa preta. Então quem comprar vai ter o trabalho só de transferir. Qualquer dúvida me chama, despacho pra qualquer lugar do Brasil. E a bateria completa de fotos você vê no gustavobrasil.com.br ou me chame no WhatsApp que eu mando todo o material desse fusquinha de 1972 na dela cor azul pavão e o comprador seguramente vai ver a molecada se exaltando ao vê-lo passando na porta da escola. É isso aí. Um abraço a todos vocês e até o próximo anúncio gustavobrasil.com.br Tchau. 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 Tchau.